São Paulo, paralisação dos caminhões. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Povo ninja, seus abençoados. Ao vivo. Sexta-feira movimentada aqui no estado de São Paulo. Eu falei pra vocês que tinha coisas acontecendo aí nos bastidores, paralisação aí dos caminhoneiros na marginal. E o movimento vai crescendo, já tem outro grupo de pessoas partindo pra Avenida Paulista. Tudo isso contra as novas regras aí, a fase vermelha aqui no estado de São Paulo. Você vai acompanhando, vai entrando, vai compartilhando. A gente vai ver se a gente faz algum contato lá ao vivo. Vou colocar o áudio aqui pra você entender aqui o que falaram em alguns caminhoneiros. Vamos colocar aqui enquanto você vai compartilhando. Só não pode beber. Situação em São Paulo, o Brasil todo parado. Se o caminhão andar, se o caminhão não andar... Situação, o caminhoneiro tem que parar mesmo. Meia-noite. 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 Eu vou abaixar, gente. Eu voukтра-lo. A gente vai morrer ali no baú, fica aquele que nasceu. O SBT já estava lá pela manhã, tudo isso aconteceu pela manhã e ainda tem uma concentração de pessoas. Existe outro grupo de pessoas indo para a Avenida Paulista, complicada a situação para o João Dória. E todas as pessoas que eles conversavam apontam a insatisfação do governo do estado de São Paulo. A sua insatisfação com o João Dória. Eu acho que o objetivo de jogar a população paulista contra o presidente da república não tem dado certo não. Porque esses caminhoneiros, esses motoristas de van, o pessoal que estava participando, todos fazendo crítica direta a João Dória. Você vai compartilhando a live aí, tudo isso acontecendo nessa sexta-feira, pessoal. Que Deus abençoe aí o nosso país. Não está fácil, hein, gente? A gente está lidando com o problema aí do Covid e agora a gente vê esse começo, vamos falar assim, esse começo de paralisação. Companheiros, situação em São Paulo, o que você acha disso daí? Eu queria te falar aqui. Não faço. Você, companheiro. Olha aí. Cada um tem uma opinião, né? Olha aqui um companheiro aqui da estrada. Companheiro, o que você está achando dessa situação? Aí, o companheiro com a filhinha, está vindo de onde? É, não tem como falar bem dessa situação, né? É uma situação terrível. Você pega aí o governo federal fazendo a parte dele, zerando o imposto aí do diesel e você é obrigado a pagar aí um imposto enorme, um valor do combustível enorme. Deu uma travadinha na live aqui. É brincadeira, gente. A live é só a gente abrir a live aqui que dá uma travadinha. Vamos esperar voltar aqui. Companheiro, situação. Pronto, restabeleceu a conexão aqui. Os caminhoneiros estão muito insatisfeitos com a questão dos valores de combustível. E travou de novo. Parou as marginais para o Brasil? Está acontecendo aqui. O que você acha dessa situação? Tem que estar lá na hora. Tem que ser resolvido. Olha o seu dinheiro com o bolso de dinheiro aqui, ó. E o povo, ó. Lascado. O que vocês acham, pessoal? São Paulo, paralisação dos caminhões. Ao vivo. A gente está enfrentando algumas oscilações aqui na internet. A gente está ao vivo aqui para bater um papo com você. Dia movimentado. Sexta-feira movimentada aqui no estado de São Paulo. E a internet dando pós-jogo. Impressionante. Muito estranho isso. Porque 100 megas ali para essas travadas aqui. Estranho. Você, patriota. Você que apoia aí o presidente da república. Você, paulistano, que está insatisfeito com a gestão aí do governador João Doria. Você já entra compartilhando. E aí tem pessoas que estão comentando aqui na live. Falando, ah, mas o movimento está fraco. Estão faltando pessoas. Gente, um movimento, uma paralisação, uma greve, começa assim. Tá? Começou assim. Aquela outra paralisação dos caminhoneiros começou assim também. O João Doria tem que fazer um pronunciamento aí. Ele tem que retroceder. Ele tem que rever o conceito aí da fase vermelha aí. Não, 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 não. Ele tem que rever o estado de São Paulo, porque senão... Situação em São Paulo, o Brasil todo parado. Se o caminhão andar, se o caminhão não andar... A parte deles. Situação, o caminhoneiro tem que parar, né? A parte deles. Para só São Paulo. Então aí. Meia noite. Meia noite. E agora, se o João Doria quer jogar aí as pessoas a culparem o presidente da república, pelo contrário, João Doria. Esses caminhoneiros que estão aí, as pessoas que estão comentando aqui na live, todos sabem que é culpa do senhor. Estão... Elas mostram uma insatisfação muito grande para o senhor. É isso aí. É a reivindicação. Ninguém está aqui na live falando mal do presidente. Esses caminhoneiros reconhecem o esforço que o presidente da república tem feito para para baixar o valor do diesel. Isso prova, pessoal. Não é só fala de Bolsonaro. Ele prova quando ele zera o imposto federal. Zera o imposto federal. Será que o senhor governador, o nosso governador aqui em São Paulo, vai zerar o imposto estadual? Claro que não, né, gente? A gente tem um presidente que joga com o povo, não um governador que joga com o povo. Isso aí porque ele decretou fase vermelha aqui no estado de São Paulo. E isso que nem entrou na fase vermelha ainda, viu, governador? Porque depois que entrar na fase vermelha e fechar tudo, eu acho que essa movimentação aí, eu acho que esses movimentos podem aumentar ainda mais. Então é bom o senhor rever aí o seu decreto aí. Não adianta. O paulistano não aceita lidar só contra o Covid. Ele quer combater o Covid. As pessoas aqui do estado de São Paulo querem fazer a parte dela, querem usar máscara, álcool em gel. Mas que o senhor pense aí, que o senhor faça uma política também para a economia. O senhor está acabando com os sonhos. Aí tem pessoas que tinham o seu comércio há anos e já fecharam. A gente tem um combustível, um valor alto, né, pessoal? A gente sabe que a gasolina, o diesel, os valores são muito altos aqui em São Paulo. Nosso país, né? Principalmente aqui o imposto estadual de São Paulo. A gente sabe que, tá vendo esses caminhões aí que vocês estão vendo na tela? A gente sabe que talvez tem um carnê aí de financiamento que não espera. A sua conta de energia não espera. Companheiros, situação em São Paulo, o que você acha disso daí? Pode ficar muito, muito difícil. Porque com a paralisação dos caminhoneiros, pode começar a faltar produtos nos estabelecimentos essenciais aí que estão abertos. Embora a gente concorda com o presidente da república. Olha aqui um companheiro aqui da estrada. Companheiro, o que você está achando dessa situação? Os estabelecimentos são essenciais, porque traz o sustento para uma família, né? Mas segundo o decreto do João Dória, só pode abrir os estabelecimentos essenciais, que é o mercado e alguns outros. Então a situação pode ficar mais difícil. Você já vai compartilhando, coloca a sua mensagem aqui, coloca o estado de onde você está falando. Também, se você tiver novidade aqui, se tiver algum tipo de paralisação aí no estado, no seu estado, Coloca aqui para a gente entrar em contato com você também. Para ver se você consegue captar algumas imagens aí. Porque isso está acontecendo em São Paulo, mas é um movimento que deve vir pelo Brasil afora aí. Eles só, esses caminhoneiros aí, pessoal, esse pessoal que está fazendo essa movimentação. Bombeiro, situação. Eu creio que eles têm respeito muito, muito grande para o presidente da república. Aí, ó. Só se o presidente da república mesmo fazer um pedido para eles, para eles suspenderem aí essa paralisação. Tá, mas eu acho meio difícil. Eu vou ver se eu pego um vídeo aqui agora. O filho do Bolsonaro, ele acabou de fazer um vídeo apoiando os caminhoneiros. Então eu acho meio difícil o presidente da república intervir. O que vocês acham, pessoal? Tá, porque é uma insatisfação com o governador e não com o presidente da república. Só nós, só nós. Ok? Isso tem que ficar claro aqui. Tá? Vamos ouvir um pouquinho o que ele está falando aqui. E parar todos os pontos. E tem que, fora Bolsonaro e fora Dória. E botar os dois no rio pra ver quem é que mata quem. Entendeu? É só no nosso, não. É só no nosso. Eles estão a brigar, eles brigam em ninguém, eles dois. A população está pagando pelo preço deles. É 80% da população trabalhando pra deixar 20% rico. E vai só se lascando, não é verdade? Isso aí, ó. É assim que funciona. Uma palavra, uma palavra bem, bem colocada aqui no protesto. Como é seu nome, companheiro? Meu nome é Danilo. Danilo, daqui de São Paulo? Eu sou baiano, mas eu moro em São Paulo. Baiano, um baiano, baiano. Por isso que fala que baiano fala bem. Baiano, aí, ó. E você, companheiro, o que é que está achando dessa situação? É muita fuleiragem pra... Aí, ó. Esse deve ser baiano também. Falou fuleiragem, eu já sei que é. É enorme. 13 horas e 40 minutos. Olha o carrega do Mercado Livre, ó. Parada aí. Provavelmente ele estava indo seguindo, os caminhoneiros impediram. Vamos continuar acompanhando, pessoal. A gente está tentando fazer um contato lá com se tem alguma, pra ver se tem alguma movimentação lá na Marginal. É uma situação na Marginal, Tietê, em São Paulo, a principal ligação. A gente pegou essa imagem aí porque foi a mais recente que a gente tinha pra mostrar, mas a gente observa que o narrador aí, a pessoa que está participando, está gravando o vídeo, ela quer jogar aí a população, quer incentivar aí os caminhoneiros a mostrarem desapoio para o governo federal.